Eu acho que este projeto tem de especial essa integração da área social com a área de lazer, com o interno, com o externo. Socializa-se muito quem está na piscina com quem está na sala de jantar ou com quem está na varanda. A ideia sempre foi fazer uma casa onde ela, ao mesmo tempo que a pessoa estivesse na casa, se sentisse no jardim, se sentisse fora de São Paulo. A gente tem os pergolados, tem os spas, a área de piscina e uma sensação de campo vasta. Todas as circulações, o passeio da casa, todos permeiam o jardim. Então o jardim, ele transpassa a casa em alguns momentos. Temos essa área de lazer, a sala das crianças, a sauna, umas espreguiçadeiras para dar um relax depois da sauna, spa, piscina. E dentro da varanda tem a cozinha gourmet, que é muito gostoso, porque aí eles podem estar cozinhando no final de semana, para os amigos, sem ter essa preocupação de estar lá escondido na cozinha, enfim. Tem todo um piso de mármore travertino, e que ele também une visualmente toda essa área social, varanda, lazer, até a piscina. Então ele amplia, espalha a casa. E ele dá um contraponto interessante com a madeira, com o tijolo e com a madeira de demolição, que faz toda a parede de fundo ali do living. Então são tons, vamos dizer, que estão todos dentro de uma mesma palheta, mas com texturas diferentes. Então acho que isso enriquece demais o projeto. Nos ambientes, nós cuidamos muito da ventilação, da luz natural. Normalmente nós fazemos essas circulações externas com vidro, com vidro, uma proteção solar, e um forro que torne essa luz filtrada, gostosa. Essa casa tem beirais de um metro e meio, protege da chuva, protege do sol. Temos as venezianas. Não precisa fechar o vidro, só uma tela de mosquiteiro, e dá para dormir sem o ar-condicionado. Então eu acho que são... Nós temos um clima tão bacana, eu acho que a gente pode usufruir bem dele, acho que a arquitetura tem muito a contribuir, para que a casa fique confortável, fique gostosa nesse sentido. Nosso jardim é periférico, com algumas espécies próximas da piscina, que também tinham um caráter bastante cenográfico, que elas refletem na água, que iluminadas elas acabam trazendo a luz das áreas externas. E também temos um grande gramado, que espraia esse jardim e que dá a amplidão, e dá essa sensação realmente de estar fora de São Paulo. Gosto bastante das nossas entradas laterais de carro, que é toda em paralelepípedo com grama, com uma lameda de resedaço, que quando florescem ficam maravilhosas. E acho que a nossa entrada, com essa lameda de palmeiras imperiais, fazem um belíssimo convite a essa casa, que tem um pé direito bastante significativo. Com isso, a gente conseguiu equilibrar, estabelecer uma proporção entre pé direito e paisagismo, criando ali uma atmosfera bastante, eu diria, equilibrada. Ela é uma casa realmente para ser vivida e convivida e desfrutada, e como o cliente gosta, que gosta de receber muito, e a casa convida bastante ao desfrute. Todos estão se vendo, estão participando da vida de todos, então acho que isso é muito bacana, isso me dá muita alegria, de ver esse resultado no trabalho. Legenda Adriana Zanotto